Música Fala Jesus querido, fala-me hoje sim Fala com tua bondade, fica ao pé de mim Meu coração aberto está, pra tua voz ouvir Enche-me de louvores, e gozo pra te servir Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te e de bom Fala-me cada dia, sempre em terno dom Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som Para teus filhos fala, e no caminho bom Pela bondade os guia, a pedir o santo dom Quererão consagrar-se, para suas vidas dar Obedecendo a Cristo, e confirmou o amar Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te e de bom Fala-me cada dia, sempre em terno dom Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som Como no tempo antigo, tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade, e a tua santa grecia Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar Cantar alegremente, e sempre em terno dom Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te e de bom Fala-me suavemente, fala com muito amor Fala-me cada dia, sempre em terno dom Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com celeste alma na Que de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear, o mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear 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 O mundo preparado já está Vem ser ao mestre e chama Vem ser ao mestre e chama Mesmo hoje tu te podes assinar Poucos plás multiplicou Água e vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem ser ao Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá ser a em Santa Luz Vem ser ao mestre e chama Vem ser ao mestre e chama Vem ser ao mestre e chama Mesmo hoje tu te podes assinar Poucos plás multiplicou Água e vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem ser ao mestre e chama Vem ser ao mestre e chama Aonde guiar-me, meu Senhor Eu seguirei por Seu amor É Sua Mãe que me conduz Por ferida sobre a cruz Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Acho prazer em Te seguir Descanso e paz me faz sentir Doce é a mim o Teu querer Gozo me traz de obedecer Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do Seu amor Sentindo perto, meu Senhor Posso cantar na escuridão Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Para o Seu reino Me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto Lá ficou morto, meu Senhor Lá meu Espírito, meu Senhor Lá meu Espírito, meu Senhor Tu me compraste sobre a cruz Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Lá meu Espírito, meu Senhor Jesus Jesus sim vem Do céu em glória Ele vem Ecoa nova Pelo mundo além Ó esperança Que a sua igreja tem Dá glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã É a luz da manhã Jesus sim vem Os mortos esperando Estão o grão momento Da ressurreição E do sepulcro E do sepulcro É a luz da manhã O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Jesus sim vem Do céu cercado De esplendor Aniquilando A corrupção E a dor Quebrando os laços Tu astutos Dupador Dá glória E glória a Deus Jesus Em breve Vem Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Jesus sim vem Completamente restaurar O mundo Que se arruina Sem parar Sim todas As coisas Vem depressa Transformada E glória a Deus Jesus em breve Vem Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Jesus sim vem Sem terna adoração Cantaremos Cantaremos Ao rei de coração Ao grande autor Da nossa eterna salvação Dá glória a Deus Jesus em breve Vem Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Arraiar O rei dos reis Neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu rei Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu rei Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Este mundo não deseja tão bondoso salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Não sabendo agradecer seu grande amor Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei Entoando aleluias ao meu rei Oh, glória ao meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Quando o povo israelita com Jesus se consertar Dando glórias ao seu nome sem cessar Nesse tempo, céu e terra vão ser a mesma greia Entoando aleluias ao meu rei Oh, glória ao meu rei Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei No céu não entra pecado Fadiga, tristeza e nem dor Não há coração quebrantado Pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestre Não podem a glória ofuscar O reino de gozo celeste Que Deus quis pra mim preparar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Quando eu vi meu senhor Odeado de grande esplendor Pagar não é necessário A casa que lá hei de ter E meu eternal vestuário No céu nunca vai se romper Jamais viverei em pobreza Aflito no meu santo lar Ali há bastante riqueza Da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades As glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Quando eu vi meu senhor Odeado de grande esplendor No céu o luto é banido Em terros não hão de passar Sepulcros jamais são erguidos Lá mortos não vou encontrar Os velhos serão transformados Mudados nós vamos ficar Quais astros por Deus espalhados No céu o luto é banido No céu para sempre brilhar E irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idade A Deus hei de sempre louvar Pro céu tenho muita saudade Das glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Quando eu vi meu senhor Odeado de grande esplendor Oh, que gozo vou ter Onde cruz se erigiu Dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória do céu O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus Ao Calvário milhante Paixão Esta cruz Esta cruz Tenho pra mim Atrativo e sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão E eu me alegro Na cruz Na cruz Nela vem Graça e luz Para a minha Santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Eu aqui Com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre Levar e sofrer Cristo vem Me buscar E com Ele No lar Uma parte Da glória Em de Deus Sim, eu amo A mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Eu a vou proclamar Eu a vou proclamar Eu a vou proclamar Eu a vou proclamar Glória 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 E aleluia O meu nome Ouvirei Jesus A me chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra ou o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvir O meu nome Jesus Cristo anunciar Oh, que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Só o sangue de Jesus tem poder pra nos lavar E de toda mancha nos limpar Todo o que lavado for nesse sangue expiador Não mais teme a morte nem a dor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus guarda-nos da corrupção Que nos livra da vil tentação Esse sangue tem valor Pois é preço do amor Com que resgatou-nos o Senhor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus tem poder pra preservar E é o que a Deus quer agradar Todo ouro é sem valor pra pagar o grão favor Do eterno e divino amor Só o sangue pode libertar Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Pelo sangue vamos nós alcançar 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 Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver que o Senhor tem poder Quando tudo perante o seu andar Maravilhas de amor te fará o Senhor Atendendo a oração que as citar Seu imenso poder te virá socorrer Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares tu andar Se orares porém Vem o teu coração ter a paz Que o Senhor pode me dar Foi por Deus não sentir Que tua alma se abriu Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver que o Senhor tem poder Quando tudo perante o Senhor estiver Não dá Não dá Não dá Longe do Senhor Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza De tristeza e de dor De tristeza e de dor Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz E ficar ao pé da cruz Deus prometeu com certeza Música Chuvas de graça Chuvas de graça Ele nos dá fortaleza E ricas bênção sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador De plena paz nos enchido Para o reinado do amor Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Dai-nos Senhor amplamente Teu grande gozo e poder Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Faça os Teus servos piedosos Dá-lhes virtude e valor Dando os Teus dons preciosos Do Santo Preceptor Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas de graça Dando-nos chuvas de graça Chuvas de graça Dando-nos chuvas de graça Dando-nos chuvas de graça Morri Morri na cruz Por Ti Que fazes Tu por mim Morri na cruz Morri na cruz Por Ti Que fazes Tu por mim Sofri na cruz Morri na cruz Por Ti A fim de Te salvar A vida consegui Que Tu irás gozar Morri, morri na cruz Por Ti Que fazes Tu por mim Morri na cruz Morri na cruz Por Ti Que fazes Tu por mim Eu trouxe a salvação Dos altos Dos altos céus Louvor É certo É certo O meu perdão É grande O meu amor Morri, morri na cruz Por Ti Que fazes Tu por mim Morri Morri na cruz Morri na cruz Por Ti Que fazes Tu por mim Oh, mestre, o mar se revolta As ondas nos dão favor O céu se reveste de trevas Não temos um salvador Não nos sentirá que morramos Podes assim torrir Se a cada momento nos vemos Se emprestes a subnergir As ondas atendem ao meu mandar Se cegar Seja o encarpe lá do mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem canal tragar Que levo ao Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Pereço, te vem banir De ondas do mal que me cobrem Quem me fará sair? Pereço sem ti, oh, meu mestre Vem logo, vem me acordir As ondas atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai Seja o encarpe lá do mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem canal tragar Que levo ao Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Sem sossegai Mestre, chegou a bonança Em paz eis o céu e o mar E o meu coração goza calma Que não poderá pintar Fica comigo, oh, meu mestre Dono da terra e céu E assim chegarei bem seguro Ao porto destino meu As sombras atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai Seja o encarpe lá do mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem canal tragar Que leva ao Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Se sossegai, sossegai Glória a Deus, o Pai eterno Glória a Deus, o Pai eterno Cujo trono é o céu, o universo lhe pertence Glória sim ao nosso Deus Eu te louvo, eu te louvo Bom Jesus, meu salvador Dá-lhe glórias, oh remitos Pois seu sangue limpa o pecador Glória ao Filho muito amado Que merece o louvor Que merece o louvor Temos glórias ao seu nome Ao Cordeiro, ao Redentor Eu te louvo, eu te louvo Bom Jesus, meu salvador Dá-lhe glórias, oh remitos Pois seu sangue limpa o pecador Temos nós ao Santo Espírito Mil louvor, mil louvores Mil louvores por seu dom Por sua graça tão imensa Glórias, Ele, Ele é bom Eu te louvo, eu te louvo Bom Jesus, meu salvador Dá-lhe glórias, oh remitos Pois seu sangue limpa o pecador Glória, glória ao Pai bendito Glória, glória a Jesus Glória, dai ao Santo Espírito Ao Deus, meu salvador Eu te louvo, eu te louvo Eu te louvo, oh Jesus, meu salvador Dá-lhe glórias, oh remitos Pois seu sangue limpa o pecador Eu te louvo, eu te louvo Nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu Cantando vamos combater, hoje o pecado em seu poder A batalha ganha esboar, a vitória vem lá Breve vamos terminar a batalha aqui E pra sempre descansar com Jesus a mim Todos os que são fiéis, a bom quartetão Ao direcção pelo rei, o lugar ladrão Devoi o escudo sem dar fé, pois a pele de atura é Mas a promessa temos nós, e jamais lutarmos sós As faixas do mar não temer, mas combater até vencer Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus Breve vamos terminar a batalha aqui E pra sempre descansar com Jesus a mim Nós todos os que são fiéis, a bom quartetão Onde recebendo é, como um galardão Lindo meu neto Se alguém cansado se encontrar Se você falar pelejar O Senhor quer te ajudar, a vitória alcançar O nome tem no alcançar O nome tem no alcançar E nos vai sermos cantar E da salva vão falar Ao nosso alcançar e o levar Deve vamos terminar a batalha aqui E pra sempre descansar com Jesus a mim Todos os que são fiéis, a bom quartetão Onde recebendo é, como um galardão Esse é o galardão, meu neto É isso aí Ouvis como o evangelho Nos da vera salvação Se transforma o homem velho Numa nova criação Nem algum em mim não via Mas somente corrupção E cansado da porfia Em Jesus achei perdão Como a pomba que cansada Foi na arca repousar A minha alma fatigada Vem Jesus vai descansar Mas o corpo foi-se embora Sobre os mortos foi pousar Isto fazes tu agora Quererás ao mal voltar É Jesus a minha arca Onde posso repousar Onde posso repousar E dali do mal as marcas Nem eu posso avistar Ó quão doce Ó quão doce A chamada Que a mim me fez Jesus Vem, ó alma Tão cansada Vem das trevas para a luz Pecador que estás ouvindo Pecador que estás ouvindo Sonarca Sonarca És bem-vindo No refúgio de amor Pois as águas Do pecado Breve te alcançarão Pela morte Despertado Baterás na porta em vão Vem, ó马 Ho'um glorioso cristão Repensares Na cidade que não tem igual Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Ver-se a triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Cujas margens juncadas de lírio São a glória do nosso Jesus Haverá-la a perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá de meu lar E as armas a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores que levam a morte Ser constante não voltes atrás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus o fiel, o verás É Jesus o fiel, o verás É Jesus o fiel, o verás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que acordem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo Nessa forma, ósas, Jerusalém Meu Brasil, nação gigante Muito sublime Creio ver-te muito breve Bem maior Combatendo a iniquidade O vício e o crime Redimida aos pés de Cristo O Salvador Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O Evangelho O Evangelho de Jesus Te quer salvar Develar a escuridão Minha alma anseia Do teu meio Onde o Evangelho prega a paz Espalhando livros santos A mão cheia A vitória Meu Brasil Alcançarás Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O Evangelho de Jesus Te quer salvar Não te peço Meu Senhor Poder e riquezas Nem as glórias Que oferece o mundo Viu Dá que eu possa ver Fugindo de beleza Na coroa Na coroa de Jesus No meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O Evangelho de Jesus Te quer salvar O Evangelho de Jesus Música Canta com vida, ó crente Doce será cantar Olha só para a frente Deixa o teu que dar Canta na noite triste Canta no sol, na luz Ou ao assim resistir Canta pra Jesus Canta com vida, ó crente Alegra o coração Louva ao Deus clemente Com feliz canção Cheio está com o mundo Perturbação e dor Canta o amor profundo O Deus salvador Canta com vida, ó crente Deus teu socorro é Guarda-te a mão potente Se tiveres fé Cristo sem ti levanta Quando medroso estás Se confiando canta Seu amor verás Avançai fiéis soldados Contra as hostes infernais Ouve-se de guerra Pratos Homens de Gideão Seja Teste mundo Teste mundo A ilusão O terror Da própria morte Não nos turma O coração Torna Deus o fraco O Senhor Pelo sangue Do cordeiro Nós vamos Se triunfar O Senhor Ao vencedor Vai coroar Em te vencer Com Jesus, o verdadeiro rei de vencer Pelo seu poder Avançai fiéis soldados A seguir o pavilhão Pelo na frente arborado Por Jesus nosso capitão Escutamos o clamor Dos que foram abatidos Vamos logo, sem temor Em socorro dos feridos Pelo sangue do Cordeiro Nós vamos sim triunfar O Senhor ao vencedor Vai coroar Hei de vencer Com Jesus, o verdadeiro Hei de vencer Pelo seu poder Avançai fiéis soldados Sempre fortes a lutar E os povos escravizados E que avante a liberdade Manda Cristo avançar A vanguarda dos remidos Calardão De alcançar Os que forem destemidos Pelo sangue do Cordeiro Nós vamos sim triunfar O Senhor ao vencedor O Senhor ao vencedor Vai coroar Rei de vencedor Rei de vencer Rei de vencer Com Jesus, o verdadeiro Rei de vencer Pelo seu poder Que outro bem ansioso Buscarei Bem melhor Que melhor que Jesus Não acharei Ele só para sempre Hei de estar E de coração amar Outro bem Não procurarei Outro bem Eu não acharei Já em mim Está Jesus E nele só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo enganador Só Jesus, Jesus Só Jesus, Jesus Rei meu e fiel Senhor A vaidade do mundo Acabará Tudo aqui A seu tempo Fim dará Para sempre Somente Há de durar Quem na luz De Cristo andar Outro bem Não procurarei Outro bem Eu não acharei Eu não acharei Já em mim Está Jesus Nele só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo enganador Só Jesus, Jesus Só Jesus, Jesus Rei meu e fiel Senhor Entre os homens Entre os homens Não buscarei a luz Não mais vivo Mas vive em mim, Jesus Sua graça Sua graça É bastante Para mim Não terá No céu Mais fim Outro bem Não procurarei Outro bem Eu não acharei Já em mim Já em mim Está Jesus Nele só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo enganador Só Jesus, Jesus Só Jesus, Jesus Rei meu e fiel Senhor Por nossa pátria oramos A ti A ti Supremo Deus Do nosso lar Clamamos A ti Ó Rei dos céus Bendice a vida Pastoril Deus Goberna o brilho Senhor Modera a vida mercantil Deus salve a pátria Da pátria que nos deste Desvi Desvi Tu Amor Desgraças Fome Pestes Perfídias Sediz Sustenta a ordem nacional O bom governo imparcial E dai-nos graça divinal E dai-nos graça divinal Deus salve a pátria Dai-nos real civismo Fiel constante ao dar Morre o cristianismo Do princípio da paz Da pátria afasta Crenças vãs Derrama bênçãos temporais Dominem só doutrinas sãs Deus salve a pátria A tua igreja inflama Conselho eterno amor Seja o seu programa Cumprido e com vigor Então os salvos de Jesus Lutando firmes pela cruz Que fundirão de Cristo a luz Por toda a pátria Amor 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 Jesus me salvou com seu precioso sangue, Jesus me comprou com seu precioso sangue, com seu poder já me curou, o meu pecado já cravou na cruz, Jesus pra sempre me salvou. Jesus me salvou com seu precioso sangue, Jesus me comprou com seu precioso sangue, com seu poder já me curou, o meu pecado já cravou na cruz, Jesus pra sempre me salvou. Música Música Crentes cantai e entoai louvores ao Senhor, ao nosso Deus, Deus de bondade infinita e imensa, criador da terra e céu, e com poder tão vasto e eficaz, deu-nos salvação e plena paz. Música Glória e louvor ao Deus de amor com fervor, sinceramente glória ao Pai onipotente. Música Ao nosso Criador, honra e glória tribo temos, ao nosso Salvador, mil louvores entoemos, e ao bom Consolador, honra e louvor temos também, honra a trindade para sempre, amém. Música Crentes cantai e entoai louvores a Jesus o Salvador, que nos amou e nos salvou pra sempre, do poder do tentador. Música Glória a Jesus, autor da salvação, toda honra, glória e adoração. Música Glória e louvor ao Salvador, com vigor ardentemente, glória ao Pai onipotente. Música Ao nosso Criador, honra e glória tribo temos, ao nosso Salvador, mil louvores entoemos, e ao bom Consolador, honra e louvor temos também, honra a trindade para sempre, amém. Música Crentes cantai e entoai louvores ao divino preceptor, que nos mandou Cristo já exaltado, pela destra do Senhor. Música Hoje louvai ao bom Consolador, que nos enche de fervente amor. Música Glória e louvor ao instruidor, com ardor, cuindo canto, dai ao Espírito Santo. Música Ao nosso Criador, honra e glória tribo temos, ao nosso Salvador, mil louvores entoemos, Música E ao bom Consolador, honra e louvor temos também, honra a trindade para sempre, amém. Música 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 Minha vida seja assim, Música 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 A CIDADE NO BRASIL Tudo isso eu tenho, crendo em Jesus Meu Brasil, nação gigante e muito sublime Creio ver-te muito breve e bem maior Combatendo a iniquidade, o vício e o crime Redimida aos pés de Cristo, o Salvador Meu Brasil, meu Brasil Abre o largo peito e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil O Evangelho de Jesus te quer salvar Develar a escuridão, minha alma anseia Do teu meio onde o Evangelho prega a paz Espalhando livros santos a mão cheias A vitória, meu Brasil, alcançarás Meu Brasil, meu Brasil Abre o largo peito e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil O Evangelho de Jesus te quer salvar Não te peço, meu Senhor, poder e riquezas Nem as glórias que oferece o mundo viu Dá que eu possa ver fugindo de beleza Na coroa de Jesus, meu Brasil Meu Brasil, meu Brasil Abre o largo peito e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil O Evangelho de Jesus te quer salvar Nossas vozes jubiladas Amigosas elevamos com fervor Pela vinda amistosa Dos obreiros do Senhor Sois bem-vindos, sois bem-vindos Campeões de Jeová Parabéns, mas não fingidos A congregação vos dá Recebei os lutadores Da verdade do amor Demos a Jesus louvores Que Deus trouxe com fervor Sois bem-vindos, sois bem-vindos Campeões de Jeová Parabéns, mas não fingidos A congregação vos dá Abraçai-os dos soldados Das fileiras de Jesus Aos que lutam denodados Aos que lutam denodados Dos fiéis é bem superno Trabalhais sem dilação Trabalhais sem dilação Pra fazer que o rei eterno Audiojungle 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 O dia e o chão. 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 O chão.